Será que tem alguma coisa pra eu derrubar ali em cima? Eu tenho que ir lá ver, peraí, vamos lá Eu tenho que calcular Deixa eu calcular aqui, não, peraí Impulso aqui, uuah! Não, eu não quero mais não, deixa quieto, vai Hoje é dia de limpeza Hoje é dia de limpeza Hoje é dia de limpeza Ai, tá sujo Hoje é dia de... sai da frente Hoje é dia de limpeza, sai da frente Hoje é dia de limpeza Bem-vindo ao 7-Eleven, senhor É, não, é, você pode passar isso lá embaixo Não, aqui não, não, senhor, não, não Lá embaixo, é, isso, obrigado Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, ele come a cego, a surda e a muda Ah, 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 ah Ah, tem uma coisa que eu tô com a cera Tá presa a coisa no meu dente, droga Ah, eu não consigo tirar do dente Opa, peraí, peraí, peraí Aqui, ó, aqui, ó, cheguei Olha aqui, olha aqui Agora tem um bundão olhando pro outro Ah, ah, ah 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 ah